Estou muito feliz de voltar a trabalhar, muito mesmo. Acho que a única coisa que me deixaria mais feliz nesse momento seriam mais dois meses de férias. Não pra mim, mas pro Danilo Gentili. Isso daria uma... Eu sei que você estava esperando ansiosamente pra assistir um talk show de qualidade esse ano. Então pode continuar esperando que o programa do jogo acabou. Não vai ter, então vai ter que seguir com a gente. Muita gente estava ansiosa por essa estreia. Eu mesmo recebi uma mensagem no Face dizendo Fábio, quando o programa voltar a gente vai soltar até rojão pra comemorar. E olha, coincidência, hoje a Coreia do Norte lançou quatro mísseis em direção ao Japão. Porra! Ditador Kim Jong-un, tamo junto, pô! Que isso? Fã do programa, não sabia. Por sorte, os mísseis caíram no mar. Quer dizer, sorte não sei de quem, dos golfinhos não foi que agora estão extintos de verdade, né? A gente teve muito... Esse ano, começando hoje, né? Que terminou o Carnaval, o Brasil, a vida é agora, né? Mas eu fui até assistir o Desciso das Escolas de Samba e eu até tenho uma sugestão, né? Porque vocês viram que agora teve todo o problema. O carro bateu lá no desfile do Rio, os carros bateram e tal. E acho que a ala das baianas das escolas agora podia ter uma ala das flanelinhas ao invés... Desfaz, desfaz, solta o back. Eu queria até deixar uma sugestão pro ano que vem, pros carros já virem preparados pra bater. É o nosso exemplo do carro bate-bate alegórico. Dá uma olhada. Eu acho que dá pra dar... Dá pra valer legal. Já funciona, né? Vai tranquilo. Já... Opa! Oi, legal! Semana passada o goleiro Bruno saiu da cadeia e o advogado dele, né? Disse que tem 12 times querendo contratar. É, quer dizer... Segundo o advogado dele, o Bruno também é inocente. Então não sei se eu acredito muito no advogado dele. Um dos times cotados pra ter ele no gol era o Bangu. A gente só não sabe qual pavilhão ainda. A gente ficou na dúvida se vai jogar com o Sérgio Cabral ou não. Enfim, agora eu vou ficar na dúvida se o Bruno vai dar entrevista pro craque Neto ou pro Marcelo Rezende. Porque... Olha aí. Miltinho já fazendo valer. Muito bom. Já chegou melhor. Já chegou bem. Já chegou? Gostei. Já tá indo, Miltinho? Eu vou embora. Eu vou embora porque... Isso, vai embora não. O cachê foi até aqui. Não, peraí, Miltinho. Meu Deus, minha gente, aqui a gente não pode fazer uma coisa dessa assim, não. Tinha que dar um dinheiro a mais. Vem cá, então, só conversa comigo. Vem cá, salve de palmas pro Miltinho, senhores e senhores. Miltinho, te comprei no leilão, Miltinho. É, eu fui vendido. Você trabalhou 30 anos lá. 30 anos no SBT, 30 anos com o Jô. E... Mais 10 com você. Já consegui. Gostei, gostei. Mas não cansa 30 anos de fazer um programa só, não? Não, pelo seguinte. Porque eu vou usar uma frase que normalmente se usa, né? É uma bobagem, mas... Eu faço o que eu gosto. Ah, que bonito. Então você acha que eu posso continuar fazendo aqui? Ô, rapaz, você... Você tá de bola cheia. Ih, rapaz. Garoto, jovem, né? Sua mãe não tem idade pra ter você, mas você é filho dela, o que eu posso fazer? Mas as pessoas olham o Miltinho aqui, eu vou parecer indelicado, mas é pra te exaltar. Quantos anos você tem, Miltinho? De profissão ou de idade? De idade. De idade eu vou fazer 80. 80 anos. Cheio de guerriguer. Olha isso. Isso é mal e tudo. E tomando só um Viagra por semana, quer dizer, então... Cachaça. Quanto tempo de profissão? 67. Meu Deus do céu, 67 anos de profissão. Meu Deus do céu não, que bom, Deus. Maravilhoso. Eu queria agradecer. Você chega lá. Espero eu, espero que nesse caminho... É, olha, você vai fazer 80. Quer dizer, com mais uns 15 anos você se aposenta pelo Temer aí, ó. Dá tudo certo, você vai conseguir. Tá quase, tá quase. Pelo Temer, é temeroso. Agora, eu posso. Já sou aposentado. Já é, é. É, infelizmente. Porque, deixa isso pra depois, né? Ó, Miltinho, eu queria agradecer muito por sua presença. Uma honra. Começamos com 30 pés direitos aqui por ter você aqui. Um abraço, meu Deus do céu, Miltinho. Sucesso com você. Vamos juntos. É ele. Yeah. Tudo bom.